Quando os super vilões começam a tirar a vida das pessoas, os heróis são obrigados a fazer o mesmo e acabam gerando uma gigantesca guerra civil. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat e hoje nós recapitularemos a história da série O Legado de Júpiter de 2021. Então preparem-se e é hora do Recap! Na saída de um banco, um grupo de criminosos com máscaras de macaco trocam tiros com alguns policiais e prendem uma bomba na porta do carro forte. Quando eles estão prestes a detonar os explosivos, uma mulher chega como se tudo estivesse normal e veste uma nano-armadura, disparando rajadas de energia que derrubam os criminosos. Com todos nocauteados, a mulher destrói a porta do carro forte e se prepara para pegar o ouro quando Brandon chega, o filho do Utópico, o maior herói do planeta. Assim que a vê, Paradigma ordena que ela se deite no chão e tenta prendê-la. Porém, a vilã resiste e dispara uma rajada de energia que joga o rapaz para dentro de um prédio. Querendo ridicularizá-lo, a moça vai atrás de Brandon e diz que ele não chega aos pés dos seus pais, preparando um último disparo. Antes que ela atire, o Utópico chega e consegue parar a mulher com apenas uma mão, esmagando sua armadura e a jogando contra o teto. Com a vilã fora de circulação, Utópico dá uma bronca no filho por não ter pedido reforço, dizendo que ele deve fazer o melhor na próxima vez. Mais tarde, Sheldon conversa com sua esposa Grace sobre o fracasso de Brandon, sem desconfiar que ele está no telhado ouvindo tudo com sua super audição. De repente, Walter aparece e começa a conversar com o sobrinho, contando um pouco mais sobre quando eles eram mais novos. Em 1929, os jovens Sheldon e Walter planejavam abrir novas usinas com seu pai Chester. Depois que eles fazem todos os investimentos, a crise de 29 começa e todas as ações começam a cair, incluindo a da usina. Desesperado, Sheldon corre para a sede à procura de seu pai e o encontra no terraço. Preocupado, o rapaz o chama para dentro e Chester responde que já vai descer, mas ao invés de entrar, o homem se joga do prédio. No presente, Sheldon e Walter conversam sobre como o mundo está mudando, quando Fitz aparece para avisar que um dos maiores super vilões fugiu do presídio, o Estrela Negra. Em uma floresta isolada, o utópico é arremessado para longe e Lady Liberty tenta defender o seu marido, mas é facilmente nocauteada. Sheldon tenta revidar com alguns socos e sua visão de calor, porém o super vilão não sofre danos e consegue jogá-lo para longe. Nesse momento, Brandon e os outros heróis chegam para ajudar e Walter utiliza sua telepatia para paralisar o vilão, permitindo que os outros heróis ataquem. Ainda assim, Estrela Negra consegue se recuperar e dispara um canhão de antimatéria que elimina três super-heróis de uma vez. Após perder uma parte da equipe, o utópico e Lady Liberty seguram o vilão para que o Walter separe a mente do seu corpo. Porém, ainda assim, Estrela Negra consegue reagir e prepara uma explosão de antimatéria. Com o Darkseid bugado, prestes a eliminar os seus pais, Brandon vai para cima dele e esmaga o seu crânio com um soco, tirando a vida do vilão. Furioso, Sheldon começa a brigar com o filho e ordena que ele vá para casa, proibindo-o de entrar em ação até segunda ordem. Depois do combate, o Walter utiliza a telepatia para falar com o responsável do presídio e descobre que o Estrela Negra ainda está preso, ou seja, eles lutaram contra um clone. Após a morte do clone, Grace faz uma coletiva de imprensa e se desculpa pelo que seu filho fez. Porém, os jornalistas dizem que 78% da população americana aprova o fato de Brandon ter tirado a vida do vilão. Ao ouvir isso, o tópico vai até o microfone e diz que tirar a vida de um vilão é contra o Código da União, o que faz ele ser vaiado pela multidão. Em casa, Sheldon vai conversar com Brandon e diz que tudo o que ele faz reflete na família, repetindo o que ele deve fazer melhor. Brandon então responde que teve que escolher entre a vida do Estrela Negra e a de Sheldon, e que escolheria salvar o pai novamente sem pensar duas vezes. Como resposta, o tópico diz que sempre tem uma outra forma de fazer as coisas, e que tirar uma vida nunca é a solução, obrigando o filho a fazer tarefas na fazenda como punição. De volta a 1929, os irmãos Samson começam a discutir sobre o futuro da empresa, quando são interrompidos pelo jovem Fitz e seu pai Willie, que mostram um jornal onde diz que Chester tirou a própria vida depois de roubar a pensão dos funcionários. Furioso, Sheldon vai até a sede do jornal e pede pra falar com quem escreveu a matéria. Grace então se apresenta e pergunta qual é o problema, dizendo que tudo escrito ali foi verificado. Furioso, Sheldon começa a insultar os jornalistas e diz que eles são aproveitadores, indo embora com ainda mais raiva do que quando entrou. Quando ele volta à sede da empresa, Walter conta que tudo na matéria é verdade, e que seu pai realmente utilizou o fundo de pensão pra expandir a empresa. Sem opções, Walter diz que serão obrigados a encerrar a produção, e Sheldon é forçado a dispensar os funcionários. Desempregados e sem suas pensões, os homens ficam furiosos e tentam partir pra cima de Sheldon. Porém, Fitz e Willie conseguem acalmar a multidão, dizendo que é melhor ficarem sem emprego do que presos. Depois de dispensar todos, o futuro super-herói vai pro funeral do seu pai, e começa a fazer um discurso de despedida, até que de repente ele começa a ficar tonto e perde a consciência. No hospital, Sheldon começa a se debater, enquanto tem uma visão com uma ilha misteriosa e um moinho faltando três pás. De repente, a visão acaba e Sheldon recobra a consciência, contando tudo o que viu pra Walter, sem perceber que uma versão zumbi do seu pai está logo atrás dele. Em sua casa, George está tomando café da manhã, quando Walter aparece pra falar sobre Sheldon, contando que ele está com algum problema psicológico, e que precisa da ajuda do seu melhor amigo. Querendo ajudar, George vai visitá-lo, e ouve ele gritando com alguém por trás da porta. Depois de algum tempo, Sheldon aparece todo acabado, e pede pra George entrar. Preocupado, ele pergunta com quem estava gritando, e Sheldon responde que estava apenas pensando em voz alta, escondendo o fato de que o espírito do seu pai está o atormentando. Após um pouco de conversa, Sheldon diz que precisa voltar ao que estava fazendo, e rasga alguns desenhos na mesa, começando outro logo em seguida. Achando estranho, George diz que não sabia que ele desenhava, e o chama pra dar uma volta. Porém, o espírito de Shester volta a atormentá-lo, e Sheldon tem outra crise, derrubando a cadeira furioso. Mesmo assustado, George consola o amigo, e fica conversando até ele dormir. Depois que Sheldon apaga, o homem pega os desenhos picotados, e leva todos pra tentar juntar os pedaços. Quando finalmente consegue, o empresário volta até Sheldon, e mostra o desenho completo, fazendo o amigo ter uma nova visão. Dessa vez com uma fazenda, e o disparo de um revólver. Enquanto George liga pra ambulância, Sheldon pega o desenho do moinho, e foge sem que ninguém perceba. Em meio à crise de 29, Sheldon anda sozinho pelas estradas do interior, até chegar em uma cidade no interior do Kansas. No lugar, Sheldon começa a procurar por um telefone, quando vê algumas pessoas famintas, roubando pães de um mercador. Ao tentar ajudar, o empresário acaba tomando uma surra, e fica caído no chão. Só se recuperando quando uma garotinha se aproxima, pra pegar seu desenho. Achando estranho, a garota pergunta se ele não é dali, e questiona o porquê do estranho ter um desenho do moinho dos Miller. Curioso, Sheldon pergunta se ela sabe onde fica o lugar, e segue a direção apontada pela garota, indo parar em uma fazenda isolada. No lugar, ele reconhece tudo da sua visão, e decide se aproximar pra bater na porta. Como ninguém atende, o futuro super-herói entra mesmo assim, e começa a explorar a casa. Isso até ser surpreendido pelo proprietário, que aponta um revólver pra ele. Com raiva, o homem pergunta por que Sheldon invadiu sua casa, e ele responde que viu o lugar dentro da sua cabeça. Assustado, o homem pergunta se ele teve uma visão, e diz que isso também acontece com ele. O senhor Miller então pega uma garrafa de bebida, e serve pro visitante, recomendando que ele beba, e depois vai embora pra casa. Obviamente, Sheldon se recusa a fazer isso, e o velhote começa a delirar, o que faz o espírito de Shester aparecer, pra dizer que ele não deveria falar com loucos. Ao ver a cara dele, Miller automaticamente entende o que está acontecendo, e pergunta se quem está falando com ele, é alguém próximo. O velho então diz que sempre é algum parente próximo, e que Sheldon não deveria dar ouvidos para os espíritos mentirosos, atirando contra a própria cabeça logo em seguida. Enquanto tenta entender o que aconteceu, Sheldon vê o sangue no chão, e percebe que ele está escorrendo pra um alçapão. Sem pensar duas vezes, ele empurra o homem pro lado, e abre a passagem pro porão, onde encontra o restante da família Miller, já sem vida. Lá embaixo, Sheldon vê várias marcações na parede, e tem uma terceira visão. Dessa vez, com o relógio do seu pai, e algumas coordenadas escritas na mesa. Ao olhar pro lado, o empresário vê que a família Miller sumiu, e algumas outras pessoas estão sentadas no lugar, como Fitz, George, Walter e Grace, além de alguns estranhos. Depois da visão, Sheldon se encontra com Walter, e volta pra casa, onde continua sendo atormentado pelas visões e pelo seu pai. Decidido a acabar com tudo de uma vez por todas, ele vai até o caixão de Chester, e pega o relógio dele de volta. Com isso feito, Sheldon vai até George, e mostra as coordenadas que encontrou, dizendo que aquilo vai dar no meio do oceano Atlântico. Além disso, o homem também conta sobre a visão ao redor da mesa, e fala que George também estava lá, afirmando que tudo isso deve fazer parte de um enigma que mudará o mundo. Por fim, Sheldon pede ajuda, e George decide apoiar o amigo, dando início à missão de recrutar o restante da equipe. No presente, os super-heróis se reúnem na União, pra fazer uma autópsia do clone do Estrela Negra. Depois de tirar a armadura, eles começam a remover os seus órgãos, e Fitz encontra uma esfera estranha ao lado do fígado. Sem entender o que é aquilo, eles começam a limpar e abrem a esfera, descobrindo o relógio de Chester lá dentro. Em casa, Sheldon começa a procurar pelo relógio, e descobre que o que tinha guardado ainda está lá, revelando que o objeto foi duplicado. Observando tudo, Walter diz que apenas George poderia fazer algo do tipo, indicando que seu inimigo é um antigo aliado. No passado, Sheldon e George vão até o jornal, onde encontram Grace, que acaba de ser demitida. Enquanto a mulher guarda suas coisas, Sheldon pede desculpas pelo que disse da última vez, e oferece um emprego pra ela, afirmando que vai fazer uma expedição, e que quer que ela registre tudo. Depois que Grace aceita, a dupla vai até a casa de Fitz, e conta sobre a expedição que estão planejando. Prometendo pagar o equivalente a seis meses de salário da usina, e dividir o que encontrarem igualmente entre todos. Mesmo que a oferta seja boa, Fitz recusa, e expulsa a dupla que começa a pensar no que fazer, pra que ele aceite. Do lado de dentro, Willie conversa com o filho, e diz que ele acabou de recusar uma oferta única. Afirmando que Sheldon não tem nada a ver com o roubo da pensão que Chester fez. O que faz Fitz mudar de ideia, e ir até o carro pra dizer que aceita a oferta. Logo em seguida, Sheldon vai até Walter, que reclama por ele não ter participado da reunião do conselho. Dizendo que perdeu a votação, e agora a empresa será vendida. Sheldon então diz que nada disso importa, e menciona as coordenadas que encontrou. Porém, Walter responde que a empresa era importante pra ele, e se recusa a continuar ouvindo. Como isso não dá certo, George decide visitar Walter, e o convence a partir. Dizendo que Sheldon precisa dessa jornada, pra se curar. Agora que Walter está convencido, o grupo vai atrás de um capitão, e conseguem convencê-lo a cuidar do transporte. Porém, a área pra onde eles vão é conhecida por ter muitos naufrágios, e a maior parte da tripulação se recusa a partir. No presente, um grupo de super-heróis mais jovens está lutando contra alguns vilões, que acabaram de tirar a vida dos seus companheiros. Furioso, Jay, um rapaz com poderes de lava, consegue derrotar os inimigos. Porém, ainda não se sente satisfeito, e tenta tirar a vida do vilão. Sendo impedido por Lady Liberty, que aparece no último segundo. Ainda fora de controle, Jay diz que os vilões ainda estão eliminando os heróis, e que eles não têm o direito de revidar. Afirmando que já passou da hora da União mudar o código. Mesmo com o nível de fúria do rapaz, Grace consegue acalmá-lo, e leva o vilão pro presídio. No barco, Fitz ouve Sheldon discutindo sozinho na cabine, e chama Grace para escutar atrás da porta. Preocupados, os dois vão falar com Walter, que se recusa a dar mais informações, dizendo apenas que ele está bem. Enquanto o trio discute, a bomba de esgoto do navio para, e Fitz vai até o capitão se oferecer para ajudar. Na sala de máquinas, o rapaz chega para oferecer suporte, e encontra dois marujos, tentando usar a força bruta para consertar. Como já leu muitos livros sobre o assunto, Fitz diz que devem ter detritos, obstruindo a passagem, e sugere usar detergente para limpar tudo, o que é suficiente para fazer o navio voltar a funcionar. Enquanto navegam, eles acabam sendo atingidos por uma grande tempestade, e o capitão ordena que deem meia volta, o que faz Sheldon surtar na frente de todos. Por conta disso, o capitão ordena que o levem para a cabine, e fiquem de vigia. Porém, o ex-empresário consegue roubar a arma de um dos marujos, e utiliza o objeto para obrigar o timoneiro a continuar em frente. Ao ouvir os gritos, o capitão chega no convés, e aponta a arma para Sheldon, dizendo que vai atirar se ele não abaixar o revólver. Enquanto isso, Shester fica falando na cabeça do filho, que todos querem impedi-lo de conquistar o seu objetivo. Porém, Sheldon se lembra do que o Sr. Miller disse, sobre as vozes mentirem, e abaixa a arma. Nesse momento, a tempestade desaparece, e um som alto surge magicamente, só desaparecendo depois que o relógio de Shester se quebra. Assim que isso acontece, a ilha da visão de Sheldon aparece no horizonte, e deixa todos maravilhados. Nos dias atuais, Lady Liberty chega para atender uma ocorrência, e encontra uma das heroínas da União, com uma ferida bem grave na barriga. Enquanto se aproxima do fim, a garota repete que não quebrou o código, e que não eliminou o vilão, o que deixa Grace em estado de fúria. Por causa disso, a mulher é bem mais agressiva do que o normal, e ignora todo o dano causado pelo vilão. Nocauteando-o e continuando a sessão de socos, mesmo depois que ele já está derrotado. Apesar disso, Lady Liberty deixa o vilão vivo, e vai para a sede da União, onde todos estão reunidos ao redor do clone. Após um pouco de discussão, a equipe decide entrar na mente da cópia, para ver o que conseguem descobrir, com Fitz reativando os neurônios, para que Walter acesse sua memória. Com medo de algo dar errado, Grace sugere pedir ajuda a Heiko, a filha de Walter. Em Tóquio, a garota recebe a missão de eliminar um alvo, e começa a lutar com seus guarda-costas, cortando todos eles com sua katana. Depois que os capangas estão fora de combate, Heiko se prepara para finalizar a missão, quando Walter entra na mente dela, deixando a garota paralisada no mundo real, enquanto conversam. Ele então diz que precisa de ajuda, e Heiko concorda em colaborar por um milhão, fazendo Walter sair da mente da garota, que finaliza os últimos dois capangas, e o alvo logo em seguida. No barco, Sheldon e os outros entram em um bote, e partem em direção à ilha, desembarcando na praia mais próxima. Sem saber para onde ir, o grupo começa uma jornada em direção ao centro, passando por vários biomas diferentes, até chegarem em um deserto. De repente, todos são atingidos, por uma forte tempestade de areia, e precisam lutar para continuarem juntos, seguindo em frente mesmo assim. Com bastante dificuldade, eles conseguem passar pela tempestade, e chegam em um desfiladeiro, andando por um pedaço de rocha estreito, até chegar em um labirinto de pedra. Depois de mais de um dia procurando pela saída, o grupo chega em uma área aberta, cheia de corpos da era viking. Enquanto os outros olham as pilhas de ossos, novas paredes surgem do chão, e bloqueiam todos os caminhos. Tentando entender o que aconteceu, Sheldon e George tocam na parede ao mesmo tempo, o que faz alguns sinais luminosos aparecerem na rocha. Achando que essa é a resposta, Sheldon chama os outros, que também tocam na rocha, fazendo surgir ainda mais símbolos iluminados. Depois que todos os desenhos estão formados, a rocha se transforma em uma porta, que se abre magicamente, dando acesso ao centro da ilha, onde eles encontram uma flor de lótus RGB. Ao se aproximarem das pétalas, cada um do grupo encontra seus entes queridos, que os parabenizam por passarem por todos os desafios, dizendo que agora eles são dignos. De repente, um turbilhão de energia começa a se aproximar, e uma grande onda de choque se espalha pela ilha, concedendo poderes aos membros originais da união. No presente, Heiko chega na união, e eles começam a executar o plano, com Fitz revivendo os neurônios, para que Walter acesse as memórias. Enquanto vaga pelo cérebro do clone, ele acaba ficando preso em uma armadilha, e Heiko precisa manter a porta mental aberta, para que o pai não fique preso. Como se isso não fosse ruim o suficiente, a cela do Estrela Negra se abre, e toda a equipe do presídio entra em estado de alerta, chamando Brandon e o Tópico para procurar por ele. Dentro do cérebro do clone, Walter se encontra com George, e começa a atacá-lo. Apesar de ser bastante forte, Walter nunca foi um especialista em combate corpo a corpo, e fica em desvantagem, o que coloca todos os seus sinais vitais no ápice. Percebendo isso, Grace pede para a colocarem lá dentro, e começa a atacar George, que revida a paralisando com uma arma. No presídio, Brandon é encontrado pelo verdadeiro Estrela Negra, e tenta derrotá-lo sozinho, porém acaba sendo pego como prisioneiro. Com o garoto nos braços, o vilão deixa sua garganta exposta, e pergunta se o Tópico não vai eliminá-lo. Dizendo que Brandon não pensou duas vezes antes de tirar uma vida, para salvar ele e sua esposa. Estrela Negra então pergunta se o código é mais importante do que a família, e o Tópico começa a carregar sua visão de calor. Porém a filha de Fitz chega, e salva Brandon antes que algo pior aconteça. Mesmo em 3 contra 1, os super-heróis ficam em desvantagem, e o Tópico quase é derrotado. Porém Brandon aparece para salvá-lo, acertando vários golpes na cabeça do vilão. Quando está prestes a dar o golpe final, o rapaz decide fazer diferente dessa vez, e para antes de esmagar o seu crânio, deixando Estrela Negra apagado no chão. Dentro da mente do clone, George relembra que a união só existe por sua causa, e diz que ainda assim foi expulso. Para finalizar, o vilão diz que vai mostrar para Walter como tudo acaba, e começa a transmitir imagens para sua cabeça. Por sorte, os neurônios são desativados nesse exato momento, e tanto Walter quanto Grace voltam para os seus corpos. Agora que todos estão a salvo, a mulher pede para ver a mensagem que George enviou, e Walter mostra uma visão de Utópico e Brandon mortos no futuro. Por fim, o telepata diz que George clonou Estrela Negra, e colocou uma armadilha dentro do seu cérebro, o que deixa toda a união motivada a prendê-lo. Agora que as coisas estão mais tranquilas, Walter vai agradecer a Reiko pela ajuda, porém a garota diz que conseguiu ver a sua mente, e que já sabe que foi ele quem clonou Estrela Negra. Tudo para colocar a culpa em George. Além disso, Walter abriu a célula do verdadeiro vilão, e fez de tudo para fazer Brandon e Sheldon brigarem, criando instabilidade e fazendo a união precisar de um novo líder. Walter então diz que todos os problemas do país são culpa de Sheldon, e Reiko afirma que não liga para os Estados Unidos, pedindo 50 milhões para manter tudo em segredo. Em vez disso, Walter diz que esperava que Reiko ficasse do seu lado, e diz que ela é uma decepção, tirando a vida da própria filha com uma faca. É galera, mas e vocês? Qual será o destino dos heróis? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês num próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho